Tudo pode ser Se quiser, será Sonho sempre vem pra quem sonhar Tudo pode ser Só basta acreditar Tudo que tiver que ser, será Tudo que eu fizer Eu vou tentar melhor do que já fiz Esteja o meu destino onde estiver Eu vou buscar a sorte e ser feliz Tudo que eu quiser O cara lá de cima vai me dar Me dá toda a coragem que puder Que não me falte forças pra lutar Vamos com você Nós somos invisíveis, pode crer Todos somos um Que juntos não existe mal nenhum Vamos com você Nós somos invisíveis, pode crer O sonho está no ar O amor me faz cantar Lua de cristal Que me faz sonhar Que faz de minha estrela Que eu já sei brilhar Lua de cristal Lua de paixão Que faz da minha vida Cheia de cristal Lua de cristal Que me faz sonhar Que faz de minha estrela Que eu já sei brilhar Lua de cristal Lua de paixão Que faz da minha vida Cheia de cristal Tudo que eu fizer Eu vou tentar melhor do que já fiz Esteja o meu destino onde estiver Eu vou buscar a sorte e ser feliz Tudo que eu quiser O cara lá de cima vai me dar Me dá toda a coragem que puder Que não me falte forças pra lutar Vamos com você Nós somos invisíveis, pode crer Todos somos tu E juntos não é triste mal nenhum Vamos com você Nós somos invisíveis, pode crer O sonho está no ar O amor me faz cantar Lua de cristal Que me faz sonhar Que faz de minha estrela Que eu já sei brilhar Lua de cristal Nova de paixão Que faz da minha vida Cheia de montar Lua de cristal Que me faz sonhar Que faz de minha estrela Que eu já sei brilhar Lua de cristal Nova de paixão Que faz da minha vida Cheia de montar Lua de cristal Que me faz sonhar Que faz de minha estrela Que eu já sei brilhar Lua de cristal Nova de paixão Que faz de minha vida Obrigado.